Música Uma linha de crédito para municípios gaúchos que desejam investir na prevenção e no combate à criminalidade foi lançada pelo Badesul, agência de fomento do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública. O financiamento terá juros baixos e carência de um ano. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori, prefeitos e demais autoridades. Esse financiamento que nós damos, que é uma taxa inclusive muito favorável, selic mais 4% e também de uso imediato, sem nenhuma contrapartida do município. O financiamento é de 100% do projeto que for aprovado. A única garantia, tranquilidade que a gente tem é que, de acordo com o nosso convênio com a Secretaria de Segurança, o município aprova o projeto tecnicamente com a Secretaria de Segurança e nós nem precisamos examinar para dizer está bom, não está bom, não. Veio lá aprovado, a gente financia 100% na hora. Para participar, as prefeituras precisam aderir ao Sistema de Segurança Integrada com os Municípios, principal programa do governo do Estado no combate à criminalidade. A iniciativa busca integrar governos federal, estadual e municipais, além da sociedade civil organizada. Esse programa, essa ação, ela faz parte do Sistema de Segurança Integrada com os Municípios. Isso envolve integração na área da prevenção, na área da tecnologia, na área da operação, na área da inteligência e informação e na ressocialização de apenados. Muitos municípios querem ajudar na questão da insegurança e da violência e têm dificuldades financeiras. Aliás, não é um problema só do município, é o Estado da União. Então, a ideia é desse financiamento apoiar os municípios naquilo que eles desejarem. Até o momento, 330 municípios já aderiram ao Sistema de Segurança Integrada. A intenção do governo do Estado é cercar eletronicamente todo o Rio Grande do Sul a partir de câmeras de vídeo monitoramento. Segurança também se faz com efetivo e se faz com equipamentos. Mas hoje nós podemos dizer com, acrescentar isso, com integração e com modernização. Não tem outra maneira. Tem uma forma que é uma verdade, é uma realidade da qual nós precisamos enfrentar. E investimento tem que ser feito. 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 Obrigado.